Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br barra Conexão Futura. A agricultura urbana, ou seja, a produção de alimentos dentro das cidades, é uma iniciativa que tem crescido ao redor do mundo. Ela é considerada uma estratégia eficaz para a melhoria da qualidade de vida. Isso porque ela pode contribuir bastante para o desenvolvimento sustentável das áreas urbanas, valorizando a cultura local, a educação ambiental, a nutrição e auxiliando no combate à fome e à pobreza. Na cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul, um dos projetos vencedores do Prêmio Jovem Cientista em 2015 está contribuindo bastante para o abastecimento local de alimentos, além de estimular a segurança alimentar e nutricional dos moradores da cidade. Então, quem fala mais com a gente sobre esse assunto é Deluan Perini, arquiteto e urbanista. Deluan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Deluan, parabéns logo em primeiro lugar pelo Prêmio Jovem Cientista em 2015, você foi vencedor do primeiro lugar na categoria Ensino Superior com um projeto que fala exatamente sobre agricultura urbana. Para quem não conhece esse termo, o que significa, então, Deluan, a agricultura urbana e como é que ela pode contribuir, então, para o desenvolvimento sustentável das cidades? Muito obrigado. Então, a agricultura urbana, ela consiste na íntegra, na prática de, na execução de práticas agrícolas dentro dos espaços da cidade. A principal diferença é que na agricultura convencional, diferente da agricultura urbana, dentro da cidade nós temos algumas restrições quanto a recursos, como, por exemplo, a questão da água, que é um recurso mais escasso dentro das cidades, a questão da terra também, a disponibilidade das livros. Então, ela acaba compondo uma economia, uma economia que é diferente da economia rural, que é desenvolvida dentro da cidade também. Ela contribui no sentido de, tanto para a geração de alimento, alimentação saudável, como você comentou, né, a gente amplia a oferta de produtos orgânicos, então, dentro da cidade, a gente facilita o acesso dessas pessoas aos alimentos saudáveis. Também ela propicia que aconteçam atividades culturais e educacionais dentro dos espaços de produção. A gente resgata o conhecimento, que é um conhecimento que a gente vem perdido ao longo dos anos, em relação à procedência dos nossos alimentos, entender como funciona a produção de frutas, de hortaliças, quanto tempo demora para se desenvolver uma planta. Delon, a gente está mostrando algumas ilustrações que você enviou para a gente, acho que são as ilustrações do projeto vencedor do Prêmio Jovem Cientista do ano passado, obrigada por essas imagens, a gente percebe que são áreas bem diversificadas, né, das cidades que podem abrigar aí essa agricultura, né, essas hortas, né, essas plantações, é isso mesmo? Qualquer área da cidade, é claro, com toda essa preparação que você falava para a gente, pode ser utilizada para a agricultura urbana? Pode. Esse modelo que nós desenvolvemos aqui em Erechim, é um modelo que ele está partindo agora de um modelo acadêmico para um modelo de aplicação. Então, ele foi feito, mas ele foi desenvolvido para acontecer no centro da cidade. Ele é um modelo para cidades pequenas, que é o caso aqui de Erechim, a gente tem em torno hoje de uns 100 mil habitantes, mais ou menos. E nesse centro, a gente encontrou um levantamento que nós realizamos em 2013, com o projeto de extensão da universidade, a gente localizou 144 lotes privados que não eram utilizados dentro da cidade. Então, a gente partiu dessa premissa, tem esse monte de área vazia dentro da cidade aqui, criando mato, juntando um entulho, a gente gostaria de dar esse aproveitamento, então, destinar essas áreas para produção de alimentos. Quer dizer, várias outras cidades, né, para quem nos assiste agora, como Erechim, também tem essas áreas aí inutilizadas, né, Deluan? Então, isso também pode ser replicado, né, para outras cidades, até quem sabe, cidades maiores, né? Isso, é justamente essa, que seja um modelo que possa ser aplicado em outras cidades, né? Até o início do trabalho, ele começa com o diagnóstico da área. Então, de acordo com a cidade que vai ser implantada, o clima, a população, a existência ou não dessas áreas desocupadas, isso tudo vai dar um direcionamento para o projeto, né? Então, ele tem que se adaptar dentro dessas condicionantes que cada cidade tem a sua peculiaridade também. Em que etapa do projeto vocês estão, Deluan? Você falou que já saiu aí, já está saindo para a prática, né? O projeto está saindo do papel e tomando as ruas, então, de Erechim. Qual é a etapa que vocês estão? É, então, até para compartilhar, assim, foi um... com relação ao prêmio, foi muito importante, assim, essa visibilidade que o projeto teve. Então, existe até uma cobrança das pessoas, vieram muitas pessoas aqui de Erechim falar comigo, ah, quando que começa? O Poder Público também deu apoio para a gente, deu carta branca para a gente continuar as pesquisas e pensar como a gente poderia aplicar realmente esse modelo. E hoje a gente está com um projeto de extensão na universidade, né? a qual eu me formei, e onde a gente tem outros voluntários também de outros cursos. E a gente está agora começando um censo, que é entrar em contato com as pessoas que são os proprietários desses lotes e estudar maneiras de vincular, então, como é que funciona uma associação, vai fazer a gestão desses espaços, né? Para a gente viabilizar realmente a proposta. Então, a gente está indo a campo agora, em outro momento, já com a ideia de aplicar o projeto. Em paralelo, também, a gente está trabalhando com um projeto de lei, uma lei municipal também para garantir a, vamos dizer, a posterioridade desse projeto, a garantia que ele vá seguir em frente também, de uma maneira legal também, independente de governante, de poder público, que essa prática possa continuar, porque é para toda a cidade de Erechim. E como é que está prevista a participação dos agricultores aí de Erechim, né? Como é que eles vão poder participar ativamente da construção desses espaços de agricultura urbana? Hoje existe, essa prática já existe dentro do município, assim, já existem algumas pessoas que plantam dentro da cidade, né? Hoje funciona de uma maneira informal, assim, você, um proprietário empresta esse lote para algum agricultor, né? Ou um familiar, ou um vizinho, enfim. A ideia é potencializar essa iniciativa que já acontece, né? Então, como é que funcionaria? No projeto, a gente prevê que, pelo menos, três, tenham três associados de agricultura urbana, que seriam os agricultores, para cada um desses lotes, que faria gestão e manutenção. Então, seria feito um cadastro, então, a gente não sabe bem de qual maneira ainda, se junto da prefeitura ou se dessa associação, diretamente, mas que daí essas pessoas pudessem se cadastrar e a gente vincular, então. De repente, por afinidade com o proprietário do lote ou proximidade, se a pessoa mora por perto desse lote, ela cuida e já conhece os vizinhos e tudo. Então, tem esse lado social do projeto também. E, Delon, você participou da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista, né? Que foi em 2015, e o tema era nutrição e segurança alimentar. A gente já falou aqui no início da nossa entrevista sobre alguns benefícios da agricultura urbana, né? Estimular os hábitos saudáveis na população das cidades também é uma prática e ligada diretamente à agricultura urbana, né? Como é que é essa relação, né? Como é que você pensou nessa relação na hora de idealizar o seu projeto? A ideia era justamente ampliar essa produção, facilitar o acesso a esses alimentos saudáveis, né? Então, hoje a gente tem os alimentos, eles vêm de diferentes áreas, hoje a gente tem uma facilidade, vamos dizer, entre aspas, né? Nessa logística que permite a gente consumir alimentos de outros países num prazo muito curto, assim, mas isso tudo gera um custo, né? É um custo energético, então, existe um desperdício de alimento muito grande, um desperdício de energia muito grande. A ideia básica desse projeto, então, é realmente aproximar a produção do consumidor. Eu acho que é a relação mais direta, assim, então, e também em paralelo, né? A questão da alimentação saudável, não ser um alimento industrializado, não ser um alimento que tenha passado por algum processo que faça eu perder essa qualidade nutricional, né? Então, acho que esse é o maior ganho. É um desafio também, a gente sabe que é muito... É questão de conscientização, porque hoje o acesso aos alimentos é muito facilitado, os alimentos industrializados. Você vai no mercado, numa prateleira, você encontra vários tipos de legumes, você não sabe nem de onde veio aqueles legumes, nem qual a procedência dessas hortaliças, né? Então, a ideia também é resgatar a segurança alimentar, que consiste justamente em você conhecer o procedimento que envolve todo o alimento que você consome. Deló, a gente, infelizmente, está encerrando aqui a nossa entrevista, pelo caminhar do tempo, preciso me despedir. Muito obrigada, parabéns mais uma vez, a gente espera acompanhar aí o crescimento, né, da agricultura urbana em Erechim, viu? Obrigada e, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, eu agradeço o convite e eu mantenho vocês informados, que a gente possa fazer mais um negócio como esse. Valeu, pessoal do Canal Futuro. Bacana, tchau. Olha, eu vou tirar a imagem do Delóan para a gente mostrar aí o site, né, nós falamos aqui ao longo da entrevista do Prêmio Jovem Cientista, perdão, voltei aqui, e aí eu queria mostrar para você que está em casa o site, jovencientista.cnpq.br. Todos os anos o Prêmio Jovem Cientista estimula aí as produções acadêmicas, né, no ensino médio, nas universidades. O Prêmio Jovem Cientista é uma iniciativa do CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em parceria com a Fundação Roberto Marinho. E a gente aqui no Canal Futuro sempre divulga, a cada ano, as inscrições. A gente divulga também os vencedores e acompanha projetos com o Maíldo Deloan, de Erechim, no Rio Grande do Sul. Então, confere lá em jovencientista.cnpq.br. Bom, e na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre fanatismo. O recente episódio ocorrido com a apresentadora Ana Hickman, levantou o debate sobre a relação entre os fãs e os seus ídolos. Mas, afinal, quando a admiração por alguém acaba ultrapassando os limites. Quer saber mais? Eu espero, então, você para essa conversa daqui a pouco. Até já!